E o Julimar Silva, jornalista também, ingressou na comunicação pelo rádio, atuou nas rádios Sinal Verde, Rádio Tropical FM, Rádio Balaiada, Rádio Circuito Rodoviário, Rádio Paternum, Rádio Sinal Verde, Rádio Veneza e Rádio Guanaré. Na internet trabalhou no portal AZ, portal 45 graus, portal debate democrático, central de notícias, dentre outras experiências. Já na televisão, trabalhou na TV Difusora de Caxias, na TV Leste, TV Leste e Governador Baladares, Julimar? É, eu sou de lá, eu sou de Governador Baladares. É daqui mesmo, de Caxias. É, de Caxias, porque lá em Ladares também tem a TV Leste, que é filiada lá, hoje, à RECOM. TV Sinal Verde, TV Band, TV Guaraná e Rede Meio Norte. Atualmente trabalha na rádio e TV Guanaré, Paternum Cast e assessor de comunicação na Prefeitura de Caxias. Depois de ter sido professor no Centro Universitário, em Caxias, por dois anos do curso de jornalismo. O jornalista Julimar Silva também é formado em jornalismo pela Universidade Estadual do Piauí, pós-graduado em docência do Ensino Superior pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Piauí. Tem obras publicadas, os três mortos e os milagres da fé, a nova televisão é regional, um estudo sobre a regionalização midiática da TV Meio Norte. Tchau.